A casa do Benfica já estava fechada. Por volta da uma da manhã, o presidente estava sozinho no interior, quando um grupo de jovens arremessou garrafas de tinta contra o edifício. Por acaso eu apareci de repente e ainda arrisquei um bocado a minha vida, porque podia loar com uma garrafa na cabeça e então aí seria pior, mas abri-lo de repente a porta e os indivíduos fugiram. Isto é assim, grupos que não fazem parte dos clubes, estão nos clubes para criar este tipo de situações e em causa o próprio clube em si, que não tem nada a ver repito, mas de facto é ilamentável, que isso torna a acontecer como tem acontecido regularmente. Já na noite anterior o muro tinha sido pintado com palavras azul e os responsáveis da casa do Benfica de Gaia asseguram que os atos de vandalismo são frequentes sempre que há clássico no dragão.